Oi, Ian. Oi, tudo bem? Boa, é isso aí. E aí, Ian, você quer falar um pouco sobre o que você vai apresentar, falar um pouco sobre você? Beleza, eu vou apresentar sobre Clojure no back-end e Clojure Script no front-end. Então, eu fiz os primeiros meus experimentos com Clojure Script no front-end, que eu estou fazendo. Eu sou desenvolvedor back-end, atualmente, sempre trabalhei como desenvolvedor back-end, agora estou trabalhando na PGO. Acho que deu uma parada nas contratações, mas se alguém quiser trabalhar com Clojure em back-end, pode chamar também. É uma empresa que está bastante focada em Clojure, no back-end. Mas é isso. Aí, agora eu vou começar a apresentar, certo? Beleza, belezinha. Acho que... Tá aqui. Deixa eu... Provavelmente deve ter alguém aqui. Ian, deixa eu te ajudar, então, aqui, por sua tela. Divide sua tela aí que eu ponho. Pera, eu estou indo mostrar aqui a telinha do Emacs, tudo bem? Eu já tenho o melhor Emacs. Tenho um monte de minhas 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 minhas. Eu vou apresentar a minha tela inteira, na verdade, porque eu vou ter que mexer no browser também. Então, eu acho que é mais simples. Tá. Eu deixei o Firefox aqui preparadinho. A ideia é que o aplicativo é back-end e front-end, né? Então, o back-end, ele está sendo feito nessa pasta main. Opa. O back-end, ele está sendo feito nessa pasta main, aqui, do Tangerina. Opa. Tangerina main. E o Tangerina client. O front-end é o client, certo? Temos uma extensão de arquivo CLJ, que é de Clojure. Uma extensão de arquivo CLJC, que é Clojure e ClojureScript, potencialmente. E uma extensão CLJS, que é ClojureScript. Dá para fazer coisas em comum entre Clojure e ClojureScript. Num arquivo CLJC, e você pode falar qual parte que vai evaluar em qual VM. É bem legal, é bem interessante essa ideia. Alguém já usou Clojure? Alguém gostaria de falar de Clojure? Alguém sabe o que é Lisp? Clojure é um dialeto de Lisp que roda em cima da JVM, ou da máquina da JavaScript, ou no browser. Lisp, em geral, são linguagens funcionais. Como o Lisp não é tão funcional. Mas o Lisp é uma tentação de linguagem funcional, na maioria das vezes, que tem as funções, primeiro, e os argumentos. Deixa eu só... Pronto. Ficou um pouquinho melhor para enxergar. Eu primeiro vou apresentar o servidor web, tá? Em geral, eu começo sempre vendo a parte de testes e falando sobre a parte de testes. No front, eu não realizei teste, ainda quero tentar fazer o front-end, teste funcional em front-end. Por enquanto, eu vou apresentar a parte do back-end de teste, né? Então, o meu back-end é um serviço em GraphQL que manda coisas para um banco em memória. O banco em memória é o banco DataScript, certo? E é um banco que você realmente faz operações em Clojure nele, né? A ideia é que você tenha... O banco DataScript também é um banco feito em Clojure. É totalmente em memória. Então, você transaciona um dado para o banco. Então, você tem a transação para a conexão do banco. E aí, tem algumas manipulações de ID temporal que você resolve para você ter... sincronia entre as transações, né? Você transaciona e depois você pega o ID que foi transacionado. É uma coisa bem interessante que acontece no Clojure, que envolver transação e conexão separadamente dos bancos que são em Clojure. É bem legal essa ideia do DataScript. Eu fiz um testezinho para aprender a mexer com ele bastante. A ideia é que eu faça um cheque das tarefas, faça... transacionar para criar novas tarefas e setar a descrição de tarefas. Trocar a descrição de tarefas e deschecar as tarefas. Que é basicamente o que eu vou fazer no front-end. Só que essa é a parte do banco, essa é a layer do banco que eu estou apresentando. Aí, eu tenho uma layer de testes do GraphQL. Para o meu GraphQL, eu estou testando, utilizando um pacote chamado Paton, que vai ser... o Enzo vai explicar melhor. Eu estou usando só a parte que ele transforma a linguagem do Paton para uma linguagem de GraphQL. Eu estou usando mais porque é muito difícil eu ficar escrevendo em string a minha query do GraphQL, a minha mutation do GraphQL, eu ficar escrevendo em string no meu código. Então, a ideia é que, dado uma declaração de... EQL, que é a linguagem que o Paton utiliza, ele transforma para um GraphQL e roda no meu serviço do DataScript. Então, aqui eu estou criando uma task, que é a mesma coisa que a query de mutation, que é a mesma coisa que a mutation do GraphQL para criar uma task. E eu estou retornando o ID, check it e o description, tá? Que seria... Opa! Seria a mesma coisa aqui. Eu vou subir aqui o front. O meu front-end, ele está sendo servido pelo mesmo servidor do back-end. Então, eu tenho que esperar aqui terminar o front-end de ser compilado. Estava errando a rota. Mas a ideia é que, numa mutation... CreateTestDescription. Oi! É uma mutation que eu crio... Crio uma tarefa com uma descrição com o ID. Eu tenho uma mutation que eu crio uma tarefa com uma descrição e eu retorno o ID, o check it e o description. Então, essa parte é muito legal para escrever tanto testes quanto fazer também APIs em grafo, que é o que eu ia explicar depois. Então, no caso, eu estou criando uma tarefa. Pegando essa tarefa, né? Então, eu estou chamando tasks. Eu estou pegando todas as minhas tasks. Isso aqui é uma query e esse aqui é uma mutation. Nessa declaração aí, aqui é L. Então, na query eu pego todas as tasks com descrição, check de ID. Então, eu crio... Aí, depois que eu criei, eu retorno um dado, que é essas tasks, e busco no meu banco. Aí, depois eu completo com uma mutation a task e retorno a task aqui, ó. Certo? Aí, depois eu posso setar a descrição, que é um tipo de update. Então, eu troco a descrição da minha task, que era DS, agora é alô. E eu retorno o meu alô aqui. E é bem interessante que o teste fica muito closure. Assim, fica bem legal de testar o closure com um pato. Então, eu tenho todas as operações aqui do Vercruge, no meu teste. Eu não fiz um teste de integração com o HTTP ainda, uma coisinha que eu vou fazer depois. Ele está passando só pelo GraphQL e retornando. Ainda não tem o serviço de HTTP implementado para esse teste. Basicamente, é um pouco do que eu queria mostrar dos testes, do back-end. Aí, dá para mostrar um pouco da implementação. eu fiz uma implementação de funções que eu vou expor no meu GraphQL. Então, para a mutation, eu realizo uma transação de dado. Então, primeiro, eu pego o meu ID, aloco ele no meu banco e falo que vai ser um ID que vai ser resolvido no meu banco. Boto esse ID no meu dado e transaciono o meu dado. E aí, depois, eu... Depois, eu pego no meu dado que eu retorno no meu banco e resolvo o meu ID. Entendeu? Então, esse carinha aqui, ele é feito de uma maneira que eu não tenha que pedir o meu banco inteiro. Eu só resolvo o meu ID. Entendeu? Eu não tenho que... Toda vez que eu transaciono um dado para o meu banco, eu pedi que o meu banco retorne o estado para eu fazer uma query nesse estado. Não. Eu não estou fazendo nenhuma query na hora que eu insiro. Eu insiro o dado e retorno o dado que eu inseri, com o ID que eu inseri. Deixa eu só fechar o Slack. Está me enchendo o saco. Oi, aí. Então, já que você deu uma pausinha, só te avisando. Tem umas perguntas no chat depois, se você quiser. Só para te avisar sobre o DataScript mesmo. Ah, sobre o DataScript? Beleza. Eu só vou terminar de mostrar a parte do código e aí eu dou uma olhada nas perguntas. No caso, eu tenho o Create Task, o Check Task, o Set Description Task e o Delete Task. Para o Check, eu transaciono também. Para o Description, eu transaciono também. E no Delete, eu transaciono, só que com uma deleção. Aqui, no caso, eu dou o Update no dado. Eu sempre tento fazer todas as operações no dado do Clojure e no DataScript, ele só tem a função de transacionar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Twitch. Esse DataScript só pode ser usado em Prod? Ou é toi? Então, o DataScript, ele pode ser usado em Prod com banco em Memory, em sites, ele pode ser em ClojureScript também. Então, você pode usar em banco em Memory, né? E a ideia é que se você quiser utilizar em Prod para ter persistência, você pega e tem alguns carinhas que já fazem a persistência. Até no Google DataStore, tem bastante maneiras de persistência. A aplicação vai fazer um to-do MVC. É um to-do list. Desculpa quando eu apresentei, mas é uma aplicação mínima que eu acho de front e back que fala. Quando eu falo que o DataScript é um banco de memória, não. o DataScript ele é um banco em memória imutável implementado em Clojure. Então, ele tem um conceito de é que o DataScript, os internos dele, ele usa uma parada no Clojure que ele chama Atom, que seria a parada como você faz uma mutabilidade no seu sistema. Você faz um DFA de um Atom e quando você quer trocar o valor do Atom, você utiliza uma função e aí você retorna o A. E aí o A está encapsulado dentro do Atom. É como você faz mutabilidade no Clojure. Então, o DataScript ele usa esse conceito para o meu banco é um Atom, toda vez que eu transaciono eu executo uma operação de swap e quando eu quero retornar meu banco para o estado inicial eu uso uma operação de reset. É mais ou menos isso, só que com algumas layers de complexidade. Entendeu? Então, a ideia do o DataScript é implementar um banco que siga mais ou menos essas brincadeiras só que podendo usar DataLog na anotação de query. Então, por exemplo, uma query ela tem uma anotação de DataLog do Clojure que é bem parecida com o Datomic. Então, ele é um Datomic alike na parte de queries. E na parte de transações também, só que ele se comporta com mais perto do Clojure do que o Datomic. O Datomic tem outras formas de persistência e outras formas de executar a transação por trás. Alguém tem mais uma pergunta? Minha aplicação é de Tudu. Desculpa, eu não falei no começo. Eu vou prosseguir aqui rapidinho só na implementação do DataScript. É legal que você pode manipular todo o seu dado antes de você realizar uma transação. Isso, você, essa implementação da Tudu. Script é como se fosse funções que você aplica para o seu GraphQL, né? Mutations e queries. E aí, aqui é como se fosse um ponto de handler de rota, né? Então, são handlers que, quando ele, aqui são as funções de handler. Esses FNs aqui, deixa eu só... Estou desligando por DeFi. Esses FNs são funções de handler. Então, esse aqui é um handler para ler as tasks, então, ele vai fazer uma query no banco, ele vai pegar uma conexão de banco, criar um DB, realizar uma query e sortear pelo ID, tá? Então, aqui, eu estou fazendo o meu IO, entendeu? Aqui, tudo, eu estaria fazendo o meu IO. Então, é legal que o IO fica bem separado, o IO que eu estou fazendo para o banco fica no meu handler. Se eu tivesse definido funções, aqui seria, por exemplo, uma função de FN, getTasks, getTasks, que pegaria uma conexão e executaria esse carinha. Só que, no caso, no GraphQL, eu preciso passar três argumentos para o Lassinia. Toda função que eu insiro aqui no Lassinia, as rotas, Lassinia é o meu handler de GraphQL, tá? É um carinha que vai pegar essas funções e vai me colocar no modelo de esquema do GraphQL. Então, no caso, por exemplo, quando eu faço uma createTask, eu tenho uma função com três argumentos que eu pego uma descrição. O primeiro argumento aqui no GraphQL é, se não me engano, é, eu posso passar um contexto na hora que eu estou fazendo uma operação do GraphQL, eu passo os dados que vêm no GraphQL e eu passo o retorno do GraphQL. Então, eu posso fazer uma função que trabalha em cima dos dados, que trabalha em cima do que retorna e trabalha em cima do contexto. O contexto é legal porque toda vez que eu passo um contexto para o meu GraphQL, eu posso pegar, por exemplo, e mandar o meu off-token no meu contexto. Então, toda vez que eu faço uma requisição na web, ele retorna um off-token e eu posso desenvolupar esse off-token. Então, é uma coisa que eu vou fazer depois na aplicação. Ela está bem simplesinha, mas é mais para mostrar uma aplicação desse conceito mesmo. É, organizar um pouquinho mais na minha cabeça também as coisas. É, no meu core, a parte mais importante para a parte do GraphQL é o esquema, tá? Então, eu declaro o meu esquema. No meu esquema eu tenho um objeto task que tem para id é tipo inteiro, o check é boolean, a descrição é string. Aí, para mim, as queries, eu tenho o carinha que resolve a função. Então, aquela função que eu escrevi para o data script de queries, ela vem aqui. E o tipo que ela retorna é uma lista de tasks. Então, é bem legal que esse carinha é uma linguagem closure que descreve o esquema do GraphQL. Aí, o meu esquema do GraphQL ele vai ser compilado para resolver essas funçõezinhas aqui. E quando ele for compilado eu vou colocar num serviço de web server, entendeu? Que é o meu pedestal. A ideia é você poder fazer rotas no pedestal mesmo sem o GraphQL. O GraphQL seria uma rota que é produzida pelo esse esquema com os resolvers que são essas funções de handler. E isso eu vou colocar eles no serviço do meu HTTP, que é o meu pedestal. Então, eu vou adicionar a rota com as rotas do front e vou eu primeiro vou pegar o meu esquema vou botar os resolvers que é fazer essa parte de resolver a função que vai vir no resolver. Aí ele vai compilar o meu esquema do GraphQL vai colocar no serviço padrão de pedestal vou adicionar uma rota de front vou botar o path para ele ler o meu resources do meu JavaScript e vou botar na porta 8888 Alguém tem alguma dúvida até agora? Tá, beleza. E com isso eu vou estartar o meu sistema Então, para tudo que eu tenho no meu sistema de serviço HTTP eu vou adicionar uma função de criar o servidor de HTTP e dar start e o prestop é alguma coisa parecida. Para controlar o estado do meu serviço eu estou criando um Atom do Clojure que é aquele mesmo esquema de mutabilidade para poder conseguir subir meu serviço e descer meu serviço certo? E aí aqui eu tenho uma rota de GraphQL e uma rota de API tá? Essas rotas geralmente elas não seriam públicas elas precisariam de token num sistema um pouquinho mais robusto Do back-end é meio que isso que eu estou explicando Ah, do back-end só falta uma coisinha que é eu botei o index html numa pasta public aqui e aí eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo uma função para servir meu front entendeu? Então ele vai ler meu index html vai colocar no body e quando eu requisitar nessa rota do index ele vai me retornar uma função vai me retornar a página de front alguém tem pergunta sobre isso acho que deu para explicar mais ou menos como funciona a parte do back-end da aplicação posso prosseguir um pouquinho para o front-end? tá eu vou prosseguir aqui então para o front-end as pessoas estão me ouvindo? ficou um pouquinho porque a gente não estava muito boa tá meu front-end um carinha que eu como eu já inseri uma tarefa já está aqui a tarefa que eu inseri é uma carinha bem simples eu posso editar a tarefa aí ela persiste porque tem um banco em memória que está persistindo eu completo a tarefa fecho a tarefa deleto a tarefa começo uma tarefa nova certo? e aqui quando eu vejo tasks eu tenho uma tarefa nova declarada com o ID2 falso certo? quando eu dou check no true ele retorna tudo aqui beleza? basicamente é essa aplicação do front-end aí agora eu vou começar a explicar os internos dela um pouquinho então então para o meu front-end o que que acontece eu tenho o meu Apple é legal que tudo que eu faço no back-end e no front-end eu posso mexer no Apple que é essa interface de comodo então quando eu faço shadow Apple to do mdc opa acontece um probleminha aqui eu escrevi um motivo aqui vou ter que reiniciar o Apple em geral você não quer reiniciar o Apple quando você está estudando essa interface para requisição do GraphQL vem junto com o Lacina não a interface para requisição do GraphQL é ah tá primeiro vamos em ordem nunca usei o private tem alguma diferença para o DFN tá o DFN não o DFN traço é a mesma coisa com o DFN com a tag private tá é o DF não tem DF traço então você usa geralmente tag private no DF e DFN traço como private para função privada é esse interface de requisição do GraphQL vem junto com o Lacina não a interface de requisição do GraphQL ela é com o Patton ah não desculpa a interface de requisição você está querendo dizer qual Yuri você está querendo dizer qual a interface de requisição é tem tá por interface de requisição a gente pode ser a interface de requisição do GraphQL né o GraphQL ele é o carinha deixa eu só só o GraphQL ele vem junto com o Lacina pedestal que é um pacote que é o servidor do Lacina com o pedestal é o servidor pedestal com o parceiro do Lacina né e tem a parte de requisição de GraphQL que eu faço no front e no testes do back-end que é em Patton que ela é que é no Patton que ele usa o BQL tá eu tô agora subindo a aplicação porque a minha aplicação ela tá subindo aqui no arquivo userclj no meu dev o Emacs tem uns negocinhos meio complicados de entender quando você não tá muito acostumado eu tô eu tô dando require no Apple aqui no meu user comum tô iniciando aqui o meu Apple o meu sistema então ele ele usa pra fazer o front-end eu tô usando a ferramenta que é o ShadowCellJS o ShadowCellJS é um compilador que também tem algumas plugins pra server pra você ele tem um server que tem um Apple integrado então quando eu faço localhost 9.630 9.630 eu tenho um dashboard com todas as coisas da build que eu tenho e eu posso também chamar runtimes pra entrar em Apple aqui no meu browser então o ShadowCellJS é bem legal pra muita coisa ele é muito legal ele é muito fácil de integrar aplicações back-end node ele tem um interop muito bom pro javascript ele é bem incrível nisso deixa eu só iniciar e ele tem um hot reload bem legal que eu posso mexer shadow repo mvc beleza então aqui eu tô no meu clover script né então é legal que eu posso vir aqui fazer um alert alert e eu posso também fazer coisas que eu gostaria de fazer ele reclama ele dá um warning mas ele faz então quer dizer que eu tô num record javascript aqui pro meu javascript eu tenho meu cliente o meu cliente ele faz uma requisição em GraphQL então pra mim a requisição de GraphQL tem todos os problemas que você tem no javascript que é você tem agora que trabalhar com promises né então assim que é wait de promises então você tem que trabalhar no closure em geral tem duas maneiras de trabalhar com assim que é wait de promises no javascript é e no no closure de script né no closure você tem que threads separadas e você consegue segurar as threads então você não tem esse problema porque você tá na jbm agora como a gente não tá mais na jbm a gente tem que mexer com a sinker wait é a gente tá fazendo eu tô eu tô fazendo uma request de GraphQL com esse pacote chama GraphQL request que pra mim foi basicamente usar npm install GraphQL request e requerir ele aqui e aí já já funciona out of the box então você consegue usar as funções do pacote aqui é onde eu estou fazendo essa reposição aqui eu tenho uma função que chama gql request ah aqui eu essa função gqlr request é a única função desse GraphQL request que eu tô utilizando que eu passo o url que eu tô e a query do GraphQL a query do GraphQL eu estou fazendo com o pattern então é o mesmo formatinho aqui eu passo a query do GraphQL e faço a requisição no ufql request depois no .dem eu trato o meu meu retorno de mapa e o meu retorno de mapa que era um mapa em javascript eu transformo em closure e aí eu faço algumas queries diferentes aqui e no caso eu tô passando a parte do front de tasks do front então quando eu ensino uma task eu realizo retorno meu dado e troco no meu front a parte de tasks pra uma task inserted pro meu check a mesma coisa lá no meu cursor de task eu troco a minha task pro notch e pra descrição a mesma coisa eu soco a descrição da edição só com o estado de edição eu fiquei impressionado quando eu fui trabalhar com front change a quantidade de estados que você tem que tratar e controlar aqui no meu front change eu só tô usando o reagent core e o reagent DOM o reagent é como se fosse bindings do react pro closure script o DOM é pra renderizar eu tô importando esse meu módulo que eu fiz de request de graphql e tô usando o closure string pra algumas coisas a ideia é que toda vez que eu recarrego no afterload ele roda esse bem então ele renderiza todos os meus componentes aqui da tela é uma coisa que você gostaria em dev e talvez não quase nunca em produção o meu componente principal que é esse index eu renderizo ele ele é um componente que tem uma lista de tasks e um componente de descrição o componente de descrição é esse carinha aqui e a lista de tasks é esse componente aqui e pra minha descrição alguém tá ah vou disponibilizar o source já tá no GitLab é só mudar o link agora começando o meu componente de descrição eu fiquei bem chocado que toda vez que eu abro um form eu tenho pelo menos dois estados pra gerenciar gerenciar do meu on description e meu on submit então na minha descrição eu crio um atom do reagente é esse negócio de atom tá sendo utilizado no no recoil do facebook agora no framework de javascript que ele tá usando esses atoms alguma coisa parecida se alguém usou o recoil pode até entender um pouco o que eu tô fazendo então a ideia é que eu tenho uma descrição no meu atom eu pego minhas tasks e aqui eu gerencio minha descrição e quando eu vou fazer meu on submit eu uso a minha função que comunica com o back-end e reseto minha descrição pra nada aqui eu pego mando esses dados que eu trabalhei pro meu UI description component meu UI meu UI vai fazer essas funções de habilitar o submit desabilitar o submit e mexer no form e aí eu tenho uma função pra renderizar meu task list alguém perguntou alguma coisa? desculpa ou tá acabando meu tempo? tá tá quatro minutos pra acabar meu tempo tá eu vou correr um pouquinho eu renderizo minha task list aqui eu fiz uma coisa de se minha task list não terminou de carregar eu pego elas senão eu uso todas as que estão já na memória e eu tenho componentes que funcionam esses componentes eles tem uma sintaxe que se chama hiccup que você abre vetores e escreve coisas então quando ele tá completo ele faz o strike e não completo ele tira o strike basicamente isso pra CSS você consegue botar os estilos dentro uma folha de estilos dentro do hiccup então ele renderiza essa folha de estilos e tem você é legal que você consegue separar muito bem a a funcionalidade do seu componente com a renderização do seu componente isso é muito legal no clover script assim pelo menos que eu senti sobre a parte de gerenciar estados tem um carinha que eu gostaria de usar numa próxima apresentação que é o reframe reframe é como se ele pegasse todos os estados que você tem interno registrasse ele num átomo maior e você aplicasse uma função nesse átomo maior pra trocar os estados da sua aplicação isso é muito parecido com a arquitetura do Redux eu gostaria de mexer mais pra frente com o reframe meio que acabei o front-end mas porque tá acabando o tempo perguntas alguém tem mais perguntas aqui pro final eu vou ver no tweet não tá é o o o oi deixa eu parar não Obrigado.